Tópico 1.6 Conversão entre tipos primitivos A conversão de tipos consiste em utilizar uma variável valor de um tipo para gerar um novo valor de outro tipo. Em alguns casos essa conversão é feita de forma direta, como por exemplo quando atribuímos um valor inteiro a uma variável do tipo doble. Isso ocorre porque os números reais contemplam os números inteiros e o doble é um número real grande, ele aceita números reais bem grandes. Então ele suporta armazenar números inteiros naturalmente. Nesse caso a conversão é direta, também chamada de conversão implícita, o que é óbvio que o número inteiro pode ser representado como um real. Mas alguns tipos de variáveis apresentam valores incompatíveis entre si. Assim, nesses casos não é possível fazer a conversão direta. Por exemplo, se tentarmos atribuir uma variável inteira, atribuir a uma variável inteira um valor de variável do tipo doble. Então nesse exemplo aqui, a gente tenta colocar na variável i a variável p, então ele não aceita. Para atribuições, que atribuições como essa sejam possíveis, a gente precisa usar um negócio chamado cast, cast. E aí eu faço a conversão de um tipo para o outro, essa operação aqui é o casting. Então eu tenho aqui o seguinte, o p do tipo doble. Se eu quero colocar uma variável do tipo doble em uma variável inteira, eu vou ter que colocar essa palavrinha int aqui na frente, para dizer para a linguagem que eu quero que ela faça essa conversão. Nesse contexto, ela vai desprezar a parte decimal e vai colocar apenas o número inteiro. Bem, vamos olhar aqui no NetBeans essa coisa acontecendo. Eu preparei uma classe aqui antecipadamente, tem aqui o nosso main, onde eu criei uma variável x do tipo doble. E eu quero tentar colocar essa variável, esse valor do x aqui, uma variável do tipo int. Então eu vou comentar a linha aqui onde eu faço a conversão correta e vou tentar fazer a conversão de forma direta. Olha só, a gente recebe a mensagem possível perda de precisão, que eu estou tentando colocar uma variável do tipo doble no inteiro. Isso não pode acontecer. Então a gente comenta aqui. Qual é a forma correta de fazer isso? A forma correta é como se apresenta aqui nessa linha, onde eu peguei o x, fiz o casting, fiz a conversão, para uma variável do tipo int. Nesse contexto, o valor que vai vir aqui para y é 10. Notem que o contrário, quando eu peguei o y e coloquei no x, ele aceitou normalmente. Por quê? Porque o doble suporta o int. O mesmo contexto se aplica ao long. Eu tentei colocar o y em uma variável do tipo long. Ele aceitou. Por quê? Porque o long é um inteiro grande. Então ele aceitou colocar. Mas quando eu tentei fazer o contrário, aqui nesta linha, ele me deu novamente possível perda de precisão. E aí, para fazer esse tipo de operação, eu preciso fazer a conversão explícita. Eu preciso mostrar para a linguagem o que eu quero que seja feito. Eu vou rodar aqui para que vocês possam ver que o valor que vem para y é o valor 10. Vamos lá. Estou rodando aqui. Passando o mouse aqui sobre o y, é o valor 10. E agora, a partir desse momento, o x também passaria a valer 10. Ok? Eu posso continuar executando passo a passo até terminar a execução desse meu programa. Bem, sobre conversão de tipos primitivos, era isso que a gente tinha para estar apresentando. Certo? Aqui a gente está mostrando algumas coisas com o tipo byte. Tá? São só mais alguns exemplos. E aqui a gente tem uma tabelinha, né? Mostrando essas conversões. Então, se eu quiser pegar de um número inteiro para double, conversão é direta. Se eu quiser colocar de double para int, eu preciso fazer a conversão explícita. Double para float, também preciso fazer explícita. Long para int, também sou obrigado a fazer a conversão explícita. Tá? Valores do tipo boolean não podem ser convertidos para valores de nenhum outro tipo, né? O boolean só aceita verdadeiro ou falso. E a linguagem Java não aceita convertê-los para outro tipo. Tá? Então, com isso, a gente termina esse top 1.6. Obrigado.